...100,4 volts, com corrente de 9,45 amperes e uma potência de 155 watts. O primeiro estágio gerou uma tensão de saída de 248,2 volts, com corrente de 0,59 amperes e uma potência de 146,4 watts. No símbolo do estágio, tivemos uma tensão de saída de 109,8 volts, 1,2 amperes e 131,8 watts. O rendimento aproximado do sistema completo foi de 85%. Como conclusões, foi desenvolvido o sistema de conexão de painel fotovoltaico à rede convencial, utilizando-se dois estágios de conversor. O conversor CC-C-C-C-T-U, o inversor de tensão de circulação pedagógica e senoidal. Foi necessário o uso de transformador em baixa frequência para a adaptação da tensão de saída. Nós estamos tentando eliminar esse transformador, utilizando uma maior quantidade de painéis fotovoltaicos, para conseguir uma tensão e reabilitação um pouco maior, e não trabalhar com o fluxo público, como organizar um ciclo de computador. O DSC escolhido em características, escolhido apresentou características aquém do esperado, não se conseguia implementar MPPT e o controlador PR na mesma plataforma, estamos implementando alterações, para que consigamos, então, em uma única plataforma, fazer todo o sistema operar e integrar. E propostas de melhorias do sistema, de hardware, o estudo de novas estruturas para o filtro de saída do inversor, o aumento da velocidade do DSP, como eu falei, já está sendo implementado, e novas topologias de conversores para o sistema. Em termos de software, a inclusão de compensadores de harmônicas, a organização do quadro de fontes, para reduzir a capacidade do DSP, e a proteção contra efeito AIL. E outras melhorias que podem ser implementadas também, são a inclusão de alguma técnica de MPPT, a mudança do método de sincronismo, utilizando o DLR, e o estudo também de novos compensadores. É isso. Obrigado. Perguntas, questionamentos? Eu tenho só uma curiosidade, com relação ao projeto de computador, o senhor é o presidente Hernando Berglox, o senhor não considerou algo no mesmo da rede. Isso significa que a rede é muito mais forte, porque a rede é muito mais forte, esse ponto é muito maior que a rede de computador, certo? A gente, inicialmente, pensou que esse transformador ficasse dando essa problemática, ficasse causando essa harmônica, mas não. Fizemos experimentação também sem o transformador, uma rede de cento e dez, mas o transformador se comporta bem ali. E, realmente, é a amplificação das harmônicas de rede. Tanto que, fazendo a experimentação em dias diferentes, com harmônicas diferentes presentes na rede, o resultado se torna também diferente. Obrigado. Mais perguntas? Uma dúvida. A geração da referência de corrente, no caso, ela vem da própria atenção de indivíduos. Isso. E o senhor vai pensar em utilizar uma senhora de perfeito, no caso? É, chegamos a pensar, mas descartamos. Optamos por utilizar a própria atenção da rede. Nesse caso, se usasse uma senhora de gerada internamente, ou ela receberia, vocês poderiam gerar a corrente perfeito, inclusive, auxiliar a correção da rede. Poderia ser feito isso. questionamentos mais, estamos tendo perguntas. O senhor André, não vai ficar... Duas coisas. Por que, por que, por que, portanto, o transformador de cabeça não tentaram trabalhar, aumentar o ganho do transformador de baixa, do push-pull? Por que não tentar aumentar o ganho no push-pull, para terminar o transformador de baixa, para trabalhar com 220 direto, para a saída, e falar um pouco de sincronismo, para sincronizar, para sincronizar, não é só a PML, não é só a atenção direta, só a senhora. Só a detecção da passagem do zero? Sim, não é só o zero, por causa do próprio sarro, pode gerar um erro, e é claro, o atraso do transformador também. Com relação ao push-pull, nós fizemos um estudo, e a melhor relação de transformação que nós vivemos foi essa dali. Se tentássemos fazer, teríamos que usar o dobro dessa relação de transformação utilizada. Não causaria problemas mais sérios e comprometeria o rendimento. mais um questionamento. Vamos agradecer, então, por essa entrevista.